Vem, 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 vem Esse é o meu mano GZ Grison Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Moleque tem pau Pois alemão sabe se brotar, passa a mão Tá tudo fluindo aqui na firma O baile lotadão, quero ver, fala a mão Tanto atura, os menos atividade Tá na postura, os amigos tá no pote Olha a centura, o baile da firma é mídia Muita estrutura, brota aqui na firma E pode esparar pra todo mundo Colamoramos alemão e quebramos tudo Quem tenta com o monte tá maluco Isso é tropa do moleque pra caralho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Moleque tem pau Pois alemão sabe se brotar, passa a mão Tá tudo fluindo aqui na firma Tá tudo fluindo aqui na firma O baile lotadão, quero ver, fala a mão Tanto atura, os menos atividade Tá na postura, os amigos tá no pote Olha a centura, o baile da firma é mídia Muita estrutura, brota aqui na firma E pode esparar pra todo mundo Colamoramos alemão e quebramos tudo Quem tenta com o monte tá maluco Isso é tropa do moleque pra caralho Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ Uber Pua